As polêmicas em torno de Esdras de Lúcia, renomado chefe de cozinha, continuam a se desdobrar. O gastrônomo acusa Cláudia Tenório, funcionária da Rede Vida, de ter demonstrado arrogância e impaciência em relação a ele. Segundo relatos do profissional culinário, a apresentadora do programa Vida Melhor teria feito comentários sarcásticos enquanto ele preparava suas receitas. Então, vou te dar esse tempo de respirar e andar. Como ela não teve paciência nenhuma comigo, ao vivo, tipo Patrícia Poeta e Manoel Soares, sabe? Depois que essa clara está em neve bem bonitona, a gente vai colocar o creme de leite. Exatamente. Vamos lá? Bora. Bate aí. Diante da reação negativa por parte dos telespectadores e dos usuários da internet, a estrela do penal decidiu se pronunciar, mas suas declarações não foram suficientes para convencer a opinião pública. E hoje é um dia muito delicado para mim. Eu fui vítima, posso dizer assim, de uma grande e profunda injustiça. Eu quero só pedir para você, como eu sempre peço quando a gente passa por um momento de desafio, como eu também tenho feito por você sempre. Reza por mim. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.